Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para o meu grande amigo Jeremias fez a instalação do sistema de drenagem aqui no meu tanquinho e aí eu vou mostrar para vocês na prática agora como é que funciona eu estou aqui lavando algumas roupas, algumas toalhas já fiz a parte do batimento e agora vamos em vez de soltar a água no chão vamos apertar aqui o sistema que o Jeremias instalou e a água vai drenar diretamente para o meu tanque que tem um negocinho aqui que não era para estar aqui e é isso aí galera, sucesso